Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o Gabriel, você pode me chamar de Flash se você for inscrito Se você não for inscrito, você só pode me chamar de Gabriel mesmo E no vídeo de hoje, galera, vamos falar sobre o novo Jogos Mortais, Jogos Mortais Jigsaw Antes de começar o vídeo, galera, não se esqueça de se inscrever no canal Deixar seu like e depois comentar aí no vídeo, galera, beleza? Então, vamos pro vídeo Bem, pessoal, eu devo dizer que eu tive duas opiniões sobre o filme, eu vou explicar o porquê Eu assisti o Jogos Mortais esse novo, eu não tinha assistido nenhum filme do Jogos Mortais Eu saí do filme e fiquei, caraca, cara, que legal, que filme maneiro, saca? Tipo, que da hora E aí, o que eu fiz? Eu fui procurar os outros pra assistir Eu assisti alguns, eu não assisti todos, tá? Eu assisti o 1 e o 6 Ok, foram dois, mas já dá pra ter uma base comparativa Até porque o 1 é o melhor de todos, isso tem quase certeza Não tem como eles reproduzirem aquilo, porque tecnicamente eu já assisti 3 1, o 6 e o 8, né? E assim, realmente o 1, ele supera todo 1 é maravilhoso, mas enfim E aí, depois que eu assisti esses outros filmes, eu falei Hum, calma aí, vamos repensar o que você achou do filme Então, vamos primeiro pra minha primeira crítica que eu tenho a fazer sobre o filme O filme, ele é muito bom Se você não tiver assistido nunca nenhum Jogos Mortais Tinha outras pessoas na sessão que também não assistiram os outros Jogos Mortais E falou, nossa, que filme da hora Porém, quem assistiu e tava lá na sessão falou É, é um filme mais ou menos assim, mas tá melhorando, esse é o ponto Antes de começar o vídeo, galera, é bom avisar que eu vou tentar não dar spoilers nessa crítica Primeiro porque Jogos Mortais, ele tem aquela pegada de mistério com suspense Então, tipo, se eu falar, vai estragar a experiência de vocês E segundo porque também eu não assisti todos Então eu posso acabar falando uma besteira ou outra Então se eu falar sem spoilers, eu só vou meter o filme mesmo Então eu fico mais seguro de falar E bem, galera, esse filme, ele segue a mesma premissa dos outros Ele, basicamente, junto com uma galera Põe a armadilha mortal com aquela mensagem Então, deem valor a sua vida ou morram Então, tipo, olha que mensagem bonita E esse filme, ele meio que funciona como um reboot sem ser um reboot Que é basicamente que tá rolando um monte de filme aí Tá rolando em Star Wars Tá rolando em Jurassic Park Que agora é Jurassic World Várias franquias tá rolando isso E em Jigsaw também não foi diferente Segunda coisa que eu quero falar Sobre o título, né Que muita gente falou Nossa, hein, vocês botaram Jogos Mortais e depois Jigsaw Que Jigsaw tem título em inglês Então, tipo, muita gente se ouve idiotice Mas tem uma pegada ali Que eles fazem na história Que você entende o porquê dele se chamar Jigsaw Então, tipo, ela é bacana O título não tá tão idiota assim Esse filme, galera Ele tem muita referência ao primeiro Tipo, como eu falei Eu assisti primeiro esse novo E aí depois eu fui assistir os outros E aí logo depois que eu terminei o primeiro Eu falei Caramba, cara Esse novo tem muita referência ao primeiro Tipo, não é muita Tipo, o filme inteiro Mas tem umas paradas outras Que você fica Caramba É igualzinho ao primeiro É a mesma situação Isso eu achei muito maneiro Ele tenta resgatar o thriller do primeiro filme Mas assim, pra quem já é fã de longa data Não vai, tipo, dar Nossa, não cair nessa tão fácil Porque, tipo, como eu disse Pra quem não é fã Eles fizeram muito bem Mas pra quem é fã No caso, tipo, já acompanha a franquia há muito tempo Vai sacar logo de cara As falsas pistas que o filme apresenta Então, tipo, é por isso que eu tô falando Eu fiquei dividido, hein Até certo ponto, sabe? Eu não tinha assistido e eu gostei Depois assistia e foi descendo um pouco Mas o filme é maneiro O filme é legal Tipo, ele tá Como eu falei Ele tá bem melhor que os anteriores Então, tipo, se ele for um sucesso na bilheteria E tiver continuações Que eu tenho quase certeza que vai acontecer Se eles manterem nessa pegada De ir melhorando e revivendo Eu acho que eles vão fazer uma parada muito maneira Um dos problemas principais do filme Que, tipo, me incomodou É que, por exemplo O Jigsaw vai e faz a armadilha Aí, tipo, as pessoas têm que fazer exatamente O que ele planejou E aí vai e acontece, saca? Tipo, tem... Vou dar um exemplo aqui Não há spoilers, tá? Tipo, vamos supor que o cara Ele fez uma armadilha assim Que vai te botar de cabeça pra baixo Aí você pisa Aí, tipo, você tem que... O Jigsaw, ele milagrosamente Pum Sabe que o cara vai pisar ali Sabe? É meio, tipo, poxa Meio forçado A gente sabe que o Jigsaw é um gênio Mas... Sim, cara Não é assim que a banda toca Então, tipo Fica uma parada muito certinho O Jigsaw parece que sabe Que a pessoa vai fazer aquilo e ponto Nada inesperado pode acontecer Eu acho que poderia dar uma variada ali As atuações, galera Eu não vou mentir Eu achei bem fracas Mesmo, assim Eu olhei e falei Caraca, mano Que... Mais ou menos, saca? O máximo ali Que tá legalzinho É o Logan Que é o policial Policial não Minto Ele é o... Acho que ele é legista É isso Ele é legista Então, tipo, ele é um dos melhores Ali no filme Mas ele também não é lá Tipo, uau Mas ele fez... Assim, ele é mais ou menos O que segura o filme Em questão de atuação Ele é um dos melhorzinhos, assim Mas o resto, realmente Assim, você olha e fala Nossa senhora Onde é que eles acharam essa galera? E assim Pra uma fã que é grande Como Jogos Mortais Pelo orçamento que eles tiveram Dá pra achar uma galera Muito mais competente Então... Teve umas cenas bem tensas Assim, eu... Não são todas Mas... Como eu disse Depois que eu assisti o resto Eu fiquei... É... Não foi tão tensa, assim Mas quando eu não tinha assistido os outros Eu falei Caraca, meu Deus do céu Porque eu não tava acostumado Então, tipo, é aquilo que eu tô falando Desde esse vídeo Parece que eu tô enrolando na realidade Pra quem é familiarizado com a franquia Vou botar aí... Seis, talvez Digamos assim Uns seis Pra quem não é familiarizado Com certeza uns oito Porque realmente tá maneiro Tá bacana Pra quem não é familiarizado Pra quem já é fã de longa data Vai se incomodar com as paradas Que não se encaixam tanto na cronologia Pode se incomodar com as armadilhas Que também não são, tipo Super geniais Então... Então, tipo Eu recomendo vocês assistirem Acho que é um filme legal Dá pra você se divertir Tirar uns... Nossa senhora Tipo, tem uns gores ali Não é tão gore quanto alguns outros filmes Tipo, por exemplo O um Eu acho que é até um pouquinho mais gore Mas o seis Com certeza não Então, tipo Acho legal eles fazerem isso Mas é aquilo Eu não vi os outros Então também não posso comparar muito Essa questão de gore Mas quem tava lá na sessão E falou não Os outros são muito mais gores Eu fiquei caramba maluco Então o bagulho é pesado mesmo Bem galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueçam de se inscrever no canal Isso é muito importante De ativar o sininho Pra receber as notificações Senão o YouTube não manda o vídeo pra vocês De comentar aí o que vocês acharam do vídeo E é isso Valeu Não esqueçam de se inscrever no canal